Peraí, já começando o vídeo desse jeito. Amanhã eu tenho prova de química, então vamos começar o vídeo já estudando. Só bora. Gente, depois de 4 horas, eu acabei de estudar finalmente para química. Eu tenho aparelho no sol da boca, por isso que na hora que eu falo o som I, tá uma bugada. Gente, eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas eu tenho uma coleção de baralhos. Eu acho uns baralhos bonitos e compro, só que não pra jogar, mas pra colecionar mesmo, que tem uns diferentes de nylon. E eu vou mostrar pra vocês, olha isso. Guys, eu acabei de tomar banho, mas eu acabei de lembrar uma coisa que eu tenho faz tempo e eu vou mostrar pra vocês, porque me deu vontade, me deu nostalgia de fazer isso novamente. Mas antes eu preciso colocar meu relógio e carregar, então, olha isso. E aí Vamos lá. Agora que eu fui ver que aqui tá com um pininho quebrado aqui dentro. Será que vai dar pra carregar? Vamos tentar. Bom, entrou. Agora tem que ver se carrega. É, guys. Não carrega. Infelizmente, já era. Como fazia muito tempo que eu não abria esse skate, eu nem lembro como que foi que estragou a entrada onde carregava. Mas, infelizmente, não tá carregando. Mas, fazer o que? Caso tivesse, eu ia dar uma voltinha, que deu uma saudade, uma nostalgia. Mas, infelizmente, não está. Fazer o que? Agora eu tenho que dormir, porque amanhã eu acordo 6 horas da manhã pra fazer uma prova no Colégio Copérnico. Porque, como eu fui viajar, eu acabei perdendo quase todas as provas que eu tinha que fazer no bimestre. E aí, amanhã eu vou terminar de fazer elas. E aí, sim, eu vou estar de férias. Não que eu não estava de férias, porque eu estou de férias desde o dia 7 de novembro. Porque eu fui viajar. Mas, eu vou só amanhã pra fazer a prova e depois eu vou embora mesmo. Então, meio que umas férias já. Pré-férias, pelo menos. Então, guys, até amanhã. Então, eu acho que também vou ficar de férias com você. Curuz, credo. Eu não falei com ela. Ainda bem que eu estava gravando, né, isso? Olha o carrão que eu botei aqui, guys. Ficou bonito? Exato. Louco, né? Eu que tiro essa foto lá em New York City. Mas, enfim, vamos embora. Vamos dormir aqui amanhã. O dia é grande. Então, guys. Estou aqui em um outro dia agora. E eu vou passar uma visão muito interessante pra vocês. Uma frase que vai abrir muitas portas para as pessoas que entenderem bem ela e executá-la. Não seja mais uma pessoa que segue o fluxo das ondas. Decida onde você quer estar e aonde você quer ir. Isso só depende de você. Frases motivacionais com João Vítor Ortiz. Arrasta pra cima que no caminho eu te explico. Té lindo. Nossa, guys. Vou mostrar uma coisa pra vocês agora, hein? Olha isso. Estes são os meus álbuns. Um é da formatura. Eu acho que são cinco ou três anos atrás. E o outro, eu não sei qual que é porque eu não me recordar ao certo. Mas eu vou abrir aqui e vou falar pra vocês certinho. Mas, isso aqui parece um museu da gente. São memórias. Memories. Formatura. Olha isso. Formados 2020. Vai fazer um ano. Não, três anos, como eu havia dito. Olha minhas fotinhas. Olha que louco. Olha o que tá escrito, ó. O sucesso é daqueles que batalham. E com toda certeza, você é um dos merecedores desse sucesso. Que a alegria da formatura hoje fique para sempre em você. Para que a felicidade também contagie aqueles que dá a sua profissão se beneficiarem. Pessoas grandes são aquelas que lutam por ideias. E hoje, nessa formatura, você prova que faz parte dessas pessoas. Olha isso, ó. Olha isso, a galera toda. Miguelzinho, Pietro, o Figueiredo, a Isadora, a Maria Eduarda, eu aqui, nossa, olha isso. Olha o Julinho. Que isso, tem muitas memórias, olha isso. Tempo voo. Agora, vamos para a última. Esse aqui tem muita coisa. Ué, deixa eu costurar baixo, não. Aí, aqui é a universidade de quatro anos. Eu tenho o Sixteen, ó. Esse é o meu pai. Eu tenho bons memórias. Caraca, a galera que estudava comigo. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui eu lembro. Esse aqui é o Samuel. Esse aqui eu acho que eu lembro. E esse aqui é o Ana. Era o nome.